Queridos alunos e famílias, logo entraremos em um novo ano. Lembramos dos momentos que compartilhamos, das aprendizagens que presenciamos, dos progressos alcançados, dos eventos e da nossa parceria. Agradecemos imensamente a confiança depositada em nosso trabalho durante esse percurso. E já visualizamos um 2023 com novas oportunidades, fazendo o que mais gostamos. Com quem mais gostamos? Vocês. Boas festas e um ano novo cheio de paz.